A Argentina jogaram agora há pouco em Belo Horizonte, Galvão Bueno, boa noite. A seleção melhorou em relação ao jogo passado, mas ainda está devendo, Galvão? Olha, Cristiane, melhorou, melhorou bastante, pelo menos, digamos assim, se fosse julgar uma escola de samba, no quesito força de vontade, no quesito postura, né? A seleção foi cobrada e eu, pessoalmente, cobrei bastante, dizendo que seleção brasileira jamais tem o direito de jogar como time pequeno, o Brasil não se apresentou bem contra o Paraguai, os jogadores sentiram isso, jogaram com muita raça, jogaram com muita vontade, mas o Brasil sente demais a falta de Kaká, de Ronaldinho Gaúcho, sente demais a falta de talento, atravessamos uma safra de bons jogadores, mas com poucos jogadores realmente diferenciados, então a sua afirmação é perfeitamente válida. Melhorou bastante, mas ainda ficou devendo. Vamos aproveitar, então, para rever aí os melhores momentos desse 0x0 aqui no Mineirão. A Argentina partiu, a enfiada de bola por nós, a Rúlia Cruz, uma cabeçada. Olha o Adriano, quando fez boa, já lava. Robinho botou na frente e bateu para o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, aí na chance brasileira, e se tirou a Robinho outra vez, a bola do Sueli. Lançamento para o Adriano, ele ficou parado para não partir, posição legal do Robinho, olha o goleiro, ele fez a fita e dá a Robinho, botou na área, foi puxado, se cair, se era pênalti. Se cair, se era pênalti, Robinho. Quatro em cima dele. Quando ele brigou, a Baudanciera, a Baudanciera, meteu a mão direita no ombro do Robinho. Aí o Reis, cruzamento ainda como ele é perigoso. Chegou, deu o golpe, a bola batida por cima do gol brasileiro. Partiu, pé direito, bateu, quase que deu. A Baudanciera foi para fazer a defesa. Partiu o Estabiano, cruzamento. Júnior Batista girou bonito para o gol, a Baudanciera fez a defesa. A Argentina chegando, Messi arriscou, bateu, Júnior pegou. Insiste. Galvão, você mesmo lembrou no final da transmissão, 270 minutos do Brasil sem fazer gol. Duas derrotas e um empate entre jogos. Até quando o Dunga aguenta? Essa é uma pergunta de amigo, né? Para responder nessa hora depois de um 0x0 de Brasil e Argentina. Eu gostaria muito de transferir para o Ricardo Teixeira, que é o técnico da Confederação Brasileira de Futebol. Mas olha, William, falando sério, eu não formo fila com aqueles que pedem cabeça de técnico, não. Eu acho que é preciso ser dado tempo, já que ele foi escolhido, foi feita uma aposta nele, por uma mudança de conduta depois da Copa do Mundo, pela forma com que o Brasil foi desclassificado. A ideia inicial era o Filipão, que está aí na Eurocopa jogando com o Portugal, que vai ser técnico do Chelsea e da Inglaterra agora. Então foi feita uma aposta no trabalho do Dunga. É preciso que se dê tempo para que ele possa desenvolver esse trabalho. Não dá para dentro de uma eliminatória só se trocar dois, três técnicos à medida em que os resultados vão surgindo. Agora, ele precisa também ter um coração mais aberto para o melhor relacionamento com o Kaká, com o Ronaldinho Gaúcho, e aí as coisas tendem a funcionar. Mas posso afirmar assim, William, sem dúvida nenhuma, 270 minutos sem nenhum gol de seleção brasileira. E se houver vencedor amanhã no jogo entre Venezuela e Chile, o Brasil fica em quinto, depois de um terço de eliminatória percorrido, é muito pouco para a história e para a importância do futebol brasileiro. Mas não acho que seja momento de pedir cabeça de técnico, não. Olha, o Paraguai ganhando o Brasil, tomou castigo, tomou de quarto da Bolívia, Léo Batista. Na altitude de La Paz, a Bolívia surpreendeu o Paraguai. Botero em posição legal, tocou por cima do goleiro Bombadilha, 1 a 0. Dois minutos depois, Garcia arriscou de longe e aumentou 2 a 0 Bolívia. Escanteio cobrado e Roque Santa Cruz diminuiu de cabeça, 2 a 1. Chute de muito longe, Bombadilha soltou a bola no pé direito de Botero, 3 a 1 Bolívia. Cobrança de falta ensaiada e Marcelo Moreno acertou o canto, 4 a 1. Valdez dominou livre e marcou o segundo do Paraguai. Bolívia 4, Paraguai 2. Olha esse Bobadilha, goleiro do Paraguai, bem que podia ter jogado no último domingo, né? As bolas iam passando por ele na goleada da Bolívia. Eliminatório agora, Cristiane e Willian, só em setembro, Brasil e Chile e depois Brasil e Bolívia. Vamos esperar que as coisas melhorem até lá. Bom jornal pra vocês.